O que é isso? A CIDADE NO BRASIL E eu já era uma criança com a personalidade muito forte Eu já era feminista sem saber o que era E eu brigava muito na rua Eu me defendia muito, sabe? Eu brigava pra me defender, eu não brigava à toa Eu brigava pra me defender e eu não abaixava a cabeça pra ninguém aí Ela era uma menina bem levada Ela fazia muita bagunça na escola A professora também, a diretora, mandava bilhete pra mim Eu lembro que minha avó falava, tipo Ah, você tem que aprender a cuidar da casa, lavar a louça Eu falava, por quê, avó? Minha avó era um cara, tipo, ele não entrava na cozinha, entendeu? E aí, não, comigo na minha casa vai ser diferente Uma das principais características que me fez ser fã da Carol É justamente essa questão dela ter esse empoderamento muito claro nas letras dela Ela procura o botadão da letra Esses questionamentos, né? Da sociedade, com relação ao machismo Das diferenças sociais, do racismo estrutural, enfim Sobre essas questões É isso que mais me encanta, assim, o trabalho dela Eu costumo dizer que o funk salvou a minha vida, sabe? Eu não sei o que eu estaria fazendo hoje Como eu estaria, sabe? E o funk é isso, cara Acho que o funk chegou pra ajudar muita gente Acho que o funk ajuda muita gente Quanto os jovens que poderiam hoje estar no tráfico Poderiam hoje estar presos Estar cantando funk, estar trabalhando honestamente, estar ganhando o seu Vou chamar meu advogado, te acuso, de agressão Que foi, esmo? Eu comecei a pegar frases pequenas e transformar em músicas, sabe? Com 14 eu fui morar sozinha Aí eu já escrevia, já fazia desenhos Fazia frases, poemas E aí eu fiz um poema na minha porta, sabe? E aí eu fiz uma música Que eu ficava cantando pela comunidade, pelo mototáxi E a música começou a ficar famosinha ali no morro E aí me chamaram pra cantar na comunidade próxima, sabe? Cheguei, cantei Eu bebia muito vinho nessa época Aí subi no palco Dancer, zoei O pessoal gostou Pediu pra eu ficar voltando toda semana O pessoal pagava a minha passagem, então eu ia, sabe? E aí, um belo dia eu quis crescer essas frases E aí virou uma música De uma coisa que me incomodava muito Que era a questão de... As meninas da minha sala Engravidavam e saiam da escola Aí eu ia ver a vida dos meninos Normal Ainda estavam estudando, jogando bola Nada mudava na vida deles Isso me incomodava muito E foi a minha primeira música Escrevi a minha primeira música Se chama Vou Largar de Barriga Que é um cara falando que vai me largar de barriga E aí eu retruco E aqui na rodada de funk A missão vai ser cumprida Ei, vou largar de barriga Ei, vou largar de barriga Na rodada de mini saia Ei, calça cumprida Ei, vou largar de barriga Vou largar de barriga Time é tua, tá nas grades Eu destruo a sua vida Se largar de barriga Se largar de barriga Eu vou na manhã da penha Vou no batalhão No tirão tá do fuxil Tu vai pagar pensão Tu vai ter que trabalhar No parque noite e dia Se não largar de barriga Cara, eu já tava com 4 milhões de visualizações Eu falei, ou eu paro agora Ou eu sigo em frente E eu preparo o meu psicológico Era uma época que tinha mulheres frutas E aí eu dei uma pesquisada Pra ver se tinha alguma mulher gorda no funk E a única que tinha era a Tati Quebra Barraco Mas ela já tinha feito cirurgias E tal E aí eu falei, mano Eu vou sofrer Eu vou sofrer E aí eu pensei muito comigo Assim, né Eu falei, eu vou Eu vou E eu não tô nem aí E aí eu fui Meu namorado é mortário Ele lavou a mensalquia Se ele fica cheio de marro Eu mando ele pra cozinha Se tu não vai gostar Então dorme no portão Porque eu vou pro baile Vou pra minha curtição Eu acho que eu sou filha da Tati em outra vida Assim Eu amo a Tati Cara, parece que Parece que é isso Eu vejo a Tati como uma mãe Assim Desde o primeiro momento A gente se fala direto Direto Particularmente eu sou uma pessoa tímida E a Tati conversava comigo Que eu tinha que falar mais Eu sou mais de ouvir E aí a Tati vinha e falava Carol Você tem que falar Você tem que se expressar Você tem que botar pra fora O que você acha de errado E aí eu não sabia o que era O que era uma palusa direito Eu perguntei pra Carol Com cá Ela que fez o convite Quantas pessoas mais ou menos ia ter Ela falou que ia ter pouca Acho que Não sei se foi 3 mil Pessoas Alguma coisa assim E aí Até na hora de subir no palco Tem todo um negócio tapado E aí quando eu fui Cara Uma multidão Eu falei Meu Deus do céu Nossa Foi muito emocionante Eu me segurei ali na hora Pra fazer uma apresentação boa Mas quando eu cheguei no hotel Eu desmontei assim Já tava tipo Mil vídeos já O pessoal me marcou Eu falei Mano Brother Tipo Eu assistia Eu assistia Eu chorava E eu não acreditava Porque pô Tudo começou numa brincadeira Doidona de vinho E aí você tá ali Pô Acho que era 100 mil pessoas Entendeu Eu nunca Nunca na minha vida Iia imaginar Que Aquelas bobeiras Que eu cantava Tipo Ia tomar uma proporção Tão grande Assim Nosso bonde é pesado Tá balando a atmosfera Toca na pista Toca na favela Todo dia Atividade Que a vida não espera É nós na pista É nós na favela Eu não sonhava com isso Não imaginava Desfilar no São Paulo Fashion Week Pô Eu quase desmaei Mano Fiquei sono frio Pô Eu falei Pô mano Mas eu tenho que ir Eu tenho que ir Eu tenho que ir Eu lá mesmo Já tava lá Eu falei Não Mas eu tenho que ir Vou desmaiar Mas eu vou desmaiar depois Se tiver que infartar Vou infartar depois Mas eu vou lá Vou desfilar E vou mostrar que A gente tem que tá ocupando Entendeu A gente tem que tá lá Independente de ser gorda Baixa, alta Sabe Branca Preta Tem que tá lá Entendeu Todos os lugares Tem que ter Mulher branca Mulher preta Mulher magra Mulher gorda Entendeu Gente Acabei de Acabei de acabar Desfilar Meu Deus do céu Brother Acho que eu Nasci feminista Acho que antes De me entender Como gente Eu já era Sabe Sem saber O significado Mas eu já era Eu comecei a escrever A música 100% feminista Eu fiquei nesse processo Da 100% feminista Uns Três meses Eu falei Ah mano Tô cansada Eu não vou terminar essa música Não vou conseguir Não quero E aí Eu falei assim Pô Eu vou Chamar uma mulher Pra fazer uma parceria comigo Uma mulher Que se identifique Sabe quando você Reconhece a pessoa E você Parece conhece Há muito tempo E a Carol Começou a conversar Comigo Eu falei Mano É essa mulher Falei Cara Cara Porra Você tem que entrar Nesse bebê Comigo Você tem que entrar Nessa música Comigo E Virou O que virou Antigamente O funk Não entrava Em casamento Fecha de 15 anos Hoje em dia Você vê funk Em qualquer lugar Qualquer lugar Beyoncé Eu sou funk Eu tava pensando Em entrar na política E aí A Marielle Vieira aqui em casa A gente conversou Como é ser uma mulher negra Na política As pessoas Tão uma imagem De mim Muito forte Assim Sabe Mas às vezes Eu não sou Eu coloco isso Na música 100% feminista Sabe E a fragilidade Não diminui Minha força Então assim Às vezes Eu sou frágil Também Sabe E aí Ouvi elas falando Falei Caraca Eu posso ser Muito mais forte Eu posso Sabe E aí Eu fiquei Muito Fortificada E aí Passa Talvez Um mês Acontece isso E aí Você Começa a pensar Que Cara Acabou tudo Sabe Você não tem Você não tem liberdade Você não tem E aí Eu fiquei Dois dias chorando Muito mal Muito mal E aí No terceiro dia Eu tava com muito medo De escrever E aí Eu escrevi No terceiro dia Sabe E aí Essa é uma música Que Eu nunca tinha cantado Aí pedi Pra me cantar Em Caxias do Sul E aí Eu fui cantar E eu me emocionei No palco E eu odeio Chorar Sabe Sempre Tô rindo Quem me conhece Eu odeio chorar E aí me emocionei Muito Porque É um filme Sabe Uma pessoa muito forte Conversando com você E te dando força E acontece uma covardia dessa Sabe E é muita covardia É muita covardia O que fizeram com a Marisa Com a Cláudia Com a Mariela Com a Luana Sabe E outras mais pessoas Do outro lado Da Boa Barra Com você E aí E aí Presenciei tudo isso Dentro da minha família Mulher com olho roxo Esplacado Todo dia Eu tinha uns 5 anos Mas já entendia Que mulher ganha Se não fizer comida Mulher oprimida Sem voz obediente Quando eu crescer Eu vou ser diferente Eu cresci Prazer Carol Bandida Representa as mulheres 100% feminista Eu cresci Prazer Carol Bandida Represento as mulheres Represento as mulheres 100% feminista Represento a Paltune Represento Carolina Represento Dandara E Chica da Silva Sou mulher Sou negra Meu cabelo é duro Forte autoritário Às vezes frágil Eu assumo Minha fragilidade Não diminui minha força Eu que mando nessa porra Eu não vou lavar a louça Sou mulher independente Não aceito opressão Abaixa sua voz Abaixa sua mão Mais respeito Sou mulher destemida Minha marra vem do gueto Se estavam querendo peso Então tome esse dueto Desde pequenas Passiram Se Smack Se Campe Se Amém